É hora de comentário na Metrópole. Santo Antônio tira a dor, mas não tira a pancada. Dona Edith explicava com esse ditado a sensação de quem recebe desculpas por uma ofensa que sofreu. A vítima de um julgamento errado feito por um magistrado é assim, marcada por pancada. Porque há dores que são efeitos físicos, outras são efeitos psicológicos. Dor física é curável, mas as psicológicas não têm cura, porque nunca saem da mente do ofendido. Não têm preço. Por isso de pouco vale o reparo através da indenização a ferida em moeda. Eu disse aqui na Rádio Metrópole que o Estado no mundo contemporâneo deve exercer o poder sem violência. Porque o Estado não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual se assegura a convivência entre os homens. Assim repito, a lei é o instrumento de controle social pelo qual o Estado-Justiça, refletindo o senso comum ditado pelo Estado-Legislador, disciplina as manifestações sociais. Veja, esse Estado-Justiça não cai do céu como se fossem os anjos do Senhor. O poder que ele encarna é só poder, porque o poder potestade vem do alto, tal como Jesus disse a Pilatos. Pilatos, que foi o primeiro juiz pecador, porque julgou sem provas materiais, baseando-se apenas nos gritos daqueles que levaram Jesus da casa de Caifás até o seu palácio. Que acusação trazeis contra este homem? Perguntou Pilatos. E os fariseus em resposta disseram apenas, se este homem não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Ora, meus amigos, o direito penal, que era assim, evoluiu nesses dois mil anos, saindo da lei de Italião, aquela do olho por olho, dente por dente, para chegar ao direito penal da culpa, depois que passou pelo aperfeiçoamento feito pelo próprio Jesus ao sentenciar. Ouviste-se que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Pois eu vos digo, não resistais ao malvado. Se alguém te bater na face direito, oferece-lhe também a outra. E mesmo sendo preso pela traição de Judas, Jesus reprimiu um dos seus, porque este decepou a orelha do escravo, do sumo sacerdote. Disse Jesus, põe a espada na bainha, pois quem toma da espada, pela espada morrerá. Assim, já estão sendo punidos, morrendo socialmente, todos que puniram injustamente. Portanto, se o Estado de Justiça não cai do céu, então ele é fruto das idiosincrasias do humano. E aí vale lembrar Terêncio, que viveu entre os anos 185 a 159, antes de Cristo. Homo sum, humani nio, a me alieno puto, sou humano. Nada do que é humano me é estranho. Pois bem, primeiro, a nossa cultura periférica fez com que buscássemos na Alemanha, sem qualquer redução sociológica, as inaplicáveis aqui no Brasil, teses penais sobre a autoria, a da teoria do fato e a da doutrina da organização. Segundo, a nossa ilusão de que certas pessoas caem do céu, leva-nos emocionalmente a não identificarmos, na luta contra a corrupção que é de todos nós, que alguma dessas pessoas conspurcam o Estado de Justiça, ao exercerem proibida atividade político-partidária no desempenho dessa sacrossanta função de julgar. Revestem-se da capa de justiceiros, de salvadores do Brasil, cheios de pirotecnias estranhas às leis processuais, cheios de encenação nas entrevistas coletivas que convocam para acusar pessoas, sem as insubstituíveis provas materiais, mas apenas à base dos gritos dos fariseus. E depois, quem vai tirar a pancada, mesmo Santo Antônio tirando a dor? Edvaldo Brito, para a Rádio Metrópole.